Novas descobertas sobre a vitamina D, o que tem de verdade e de mentira sobre essa vitamina tão polêmica e também tão falada, tão popular? Qual é a função? Qual a relação com a obesidade? Será que ela engorda, emagrece? Qual a relação com o câncer? Será que ela pode causar ou evitar o câncer? Qual é o valor de referência ideal? Também outro tema polêmico, eu vou falar com base em evidência científica pra você. Qual é a dose usual de reposição? Será que precisa de vitamina K2? Quais alimentos são fonte de vitamina D? Como você pode aumentar os níveis? Quem é o grupo de risco pra desenvolver deficiência? O excesso, o que causa? E a falta de vitamina D? Será que tem sinais e sintomas? Eu vou te falar desse vídeo. Então já deixa o seu curtir, vamos fazer uma meta de 5 mil likes, dessa maneira o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ajuda a distribuir pra mais pessoas, vocês já viram que o conteúdo é muito relevante e se você ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho, clica em cima do sininho, marca todas as opções assim você acompanha e recebe as notificações dos vídeos novos. Primeiro, a mentira começa no nome, porque a vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio. Tem estrutura química e ação de um hormônio, mas ela foi batizada sim e acabou se espalhando como vitamina D. Mas, a título da informação, fique sabendo que ela é um hormônio. Qual é a função da vitamina D? Pra que serve? Ela serve pra você conseguir absorver o cálcio da dieta, da alimentação e também da suplementação. Se você não tiver níveis adequados de vitamina D, seu corpo, o intestino, não consegue absorver, aproveitar esse cálcio. E por que você precisa tanto do cálcio? Pra sua saúde óssea. Então, se você tiver deficiência de vitamina D, você pode ter um prejuízo na absorção do cálcio. Logo, osteopenia e osteoporose. Os ossos sofrem um processo de desminerização. Ao invés de você pegar, se alimentar com cálcio e esse cálcio ir para os ossos, acontece o caminho contrário. Porque você precisa de cálcio pra viver. Pro coração, por exemplo, pras batidas do coração, o cálcio é fundamental pros músculos, contração muscular. Então, pra compensar isso que acontece, o contrário. Os ossos que servem como fonte de cálcio. Então, o seu corpo retira dos ossos e coloca na circulação. Logo, os ossos ficam mais fracos. Por isso que a vitamina D é tão importante. E quais são os alimentos que são fonte de vitamina D? Principalmente, alimentos de origem animal. Peixes. Fígado também é uma fonte de vitamina D. Derivados do leite, iogurte, queijos, ovos, gema do ovo. Também é outra fonte de vitamina D. E quais peixes? Arenque, sardinha, salmão, bacalhau. Também são peixes que têm uma quantidade maior de vitamina D. Agora, muitas vezes isso não é suficiente. Você não consegue ativar essa vitamina D. Você não consegue aproveitar só a da alimentação e precisa da exposição solar. E é justamente aquela exposição que os médicos nós não aconselhamos. Que é entre as 10 da manhã e as 16 horas. Que é o pico de radiação. Então, qual é o ideal? Que você tenha essa exposição solar nesse período, mas em um tempo limitado, 15 minutos, por exemplo, já seria o suficiente para você conseguir absorver e ter os benefícios da vitamina D. E qual é o valor de referência da vitamina D? Existe um valor mínimo e um máximo. Ué, mas como assim máximo? Porque o excesso de vitamina D também é prejudicial. Se você tiver muita vitamina D, você pode absorver muito cálcio. Logo, o cálcio pode ficar muito alto no sangue. E qual é a consequência? Pedra nos rins, cálculo renal, que é o que geralmente as pessoas se preocupam. Mas também arritmias. Nós já vimos que o cálcio é necessário para o coração fazer a sua função e também os músculos, a contração muscular. E se você tiver um excesso de cálcio, chamada hipercalcemia, você pode ter arritmias. Então, o excesso de vitamina D também é muito perigoso. Qual é esse valor de referência? Valores maiores ou iguais a 20, para quem não é do grupo de risco. E para quem for do grupo de risco, maiores ou iguais a 30. Quem é o grupo de risco? Obesos, idosos, gestantes, lactantes, pessoas que têm doença renal crônica, pessoas que têm doença desabsortiva, o que é isso? Tem muita diarreia, tem doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Pacientes que têm doença celíaca, também são grupo de risco para ter deficiência de vitamina D. E claro, quem não se expõe ao sol? O pessoal até brinca comigo. Pô, cara, esse bronzeado de hospital, o que é isso? Por quê? Porque nós estamos protegidos da exposição solar e também tem esse risco de ter deficiência de vitamina D. Inclusive, tem cidades do Rio Grande do Sul que há deficiência de vitamina D, ou seja, pessoas que têm valores menores que 20, mais de 80% da população. Porque além de você trabalhar em lugares fechados, nós estamos distantes da linha do Equador. Então, se você estiver mais perto, por exemplo, Manaus, muita gente me acompanha aí do Amazonas, vocês, de maneira comprovada, têm uma menor deficiência de vitamina D que os gaúchos, por conta da exposição solar. Tá bem? Então, qual é o valor superior que eu fiquei de falar? Geralmente, essa referência superior fica até 100. Níveis maiores que 100 podem ser tóxicos. Alguns laboratórios colocam em 80, então depende do método que é feito o exame. Mas só pra você saber, tá? Existe alguma evidência científica que esse valor precise ficar maior do que 30? Ou maior do que 50, 60? Já vi muita gente falando sobre isso. Não, não tem. Se ficar nessa média entre 20 e 80, e 30 e 80, se você for do grupo de risco, tá ótimo. Não precisa de um valor maior. Vitamina D e o peso. Será que a vitamina D engorda, emagrece? A vitamina D não tem uma relação direta com o peso. Ou seja, falta da vitamina D não engorda e o excesso também não emagrece. Qual é a questão? Qual é a relação com o peso? Porque o tecido gorduroso, o tecido adiposo, ele faz o que se chama de sequestro da vitamina D. Ele rouba a vitamina D do sangue. Então, de maneira comprovada. Quanto maior o seu IMC e maior o tecido gorduroso, menor vão ser os seus níveis de vitamina D. Porque a gordura acaba roubando a vitamina D do sangue e você precisa, né, pra absorver o cálcio, pra saúde óssea. Então, existe sim uma relação com o peso. Mas é uma relação que a gordura em excesso altera a vitamina D. E não ao contrário, como se diz, que é a vitamina D que altera o peso. Tá bom? Então, é importante ficar claro isso. Vitamina K2 e D. Não necessariamente você precisa tomar a vitamina D com K2. Já ouvi comentários falando que a vitamina K2 seria um GPS pra vitamina D e pro cálcio. Você precisa de vitamina K2, assim como precisa de outras vitaminas, A, por exemplo, B, vitaminas do complexo B. Mas não é necessário, obrigatório, você ter que tomar a vitamina D com K2 pra ela fazer efeito. Ou pra ela guiar, levar o cálcio pro lugar certo, tá bom? Isso não tem comprovação científica. Qual é a dose de vitamina D? Entre mil e dois mil unidades internacionais ou UI por dia. É uma dose média. Pode variar alguns casos, mas em geral, essa é a dose média, é uma dose segura. Por que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas utilizando doses muito, muito altas, altíssimas. E além de não trazer um benefício a mais, você tem um risco a mais de ter os efeitos colaterais. De ter o excesso de cálcio no seu sangue, de ter uma hipercalcemia, como arritmias, por exemplo. Assim como eu expliquei na parte anterior. Então, a dose fica em torno de mil e dois mil unidades. Não tem necessidade ou evidência que doses superiores seriam benéficas. nem mesmo para doenças autoimune, tá bem? Existem estudos que tentam comprovar isso, mas até o momento desse vídeo, não tem comprovação que você pode tratar uma doença autoimune com doses altíssimas de vitamina D. Tá bom? Isso ainda está em fase de teste. Então, muito cuidado com as informações. E para a imunidade, a vitamina D também tem um papel importante na nossa imunidade, no combate a infecções, por exemplo. Já foi visto que pessoas que têm deficiência de vitamina D têm uma chance maior de pegar uma pneumonia e precisar de uma UTI, por exemplo, do que pessoas que não têm essa deficiência. Então, existe sim evidência que a vitamina D atua no nosso sistema imune, no combate a infecções. Não se sabe exatamente como ela faz isso, qual célula de defesa que ela aumenta, por exemplo, mas tem estudos sim que relacionam um pior desfecho se você pegar uma infecção e tiver uma deficiência de vitamina D. Por isso também é importante manter os níveis adequados. E agora, para o câncer, a polêmica que envolve vitamina D e câncer. Então, vitamina D não causa câncer, nenhum tipo de câncer. Ela não é capaz de estimular a mutação de uma célula para causar câncer. Assim como também não trata o câncer. Então, não existe tratamento de câncer. Pode ser que você tenha deficiência de vitamina D e está fazendo tratamento de câncer e seu médico indicou para isso. Mas agora não para tratar o câncer em si. Se você gostou desse vídeo, então não se esquece de se inscrever no canal. E agora eu vou deixar uma sugestão para você. É um vídeo que eu falei os 6 piores alimentos do mundo. Aqueles alimentos que você vai evitar, que você não vai consumir. Esse vídeo aqui. Um abraço.